Carla Rabiu, na tela. O casal, que vivia junto há um ano e quatro meses, morava nesse condomínio em um bairro simples de Cidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo vizinhos, a relação era conturbada. Paulo Eduardo dos Santos era muito ciumento e as brigas sempre aconteciam por esse motivo. No dia do crime, não foi diferente. Ele narrou que eles tiveram uma discussão, estavam em um bar e ele narrou que ele discutiu com ela porque ela estava dançando de saia. Irritado, Paulo quis ir embora. No caminho, começou a brigar com a vítima, Jennifer Oliveira, de 17 anos. Quando chegaram em casa, a dona do imóvel ouviu a discussão. Eu acordei com um grito dela, socorro, socorro. Ele estava deitado aqui, ela estava deitada, coberta com lençol, ele estava arrumado, ele estava bem arrumado e ela enrolada com lençol. Daí eu pedi para eles pararem. Mas a briga não parou e terminou em morte. Paulo Eduardo usou a coleira do cachorro para tirar a vida da companheira. Em casa, ele disse que a Jennifer, durante a discussão, foi para cima dele com um cabo de vassoura e depois tentou acertar ele com uma faca. Então, como ele disse que não aceitava apanhar de mulher, ele foi para cima dela e tentou esganar ela com as mãos. E vendo que não estava conseguindo matar, ele pegou um cabo de carregador de celular e apertou no pescoço dela. Esse cabo de carregador arrebentou. Ele disse que pegou o primeiro objeto que viu no chão, que era uma coleira de cachorro, e terminou. E só parou quando viu que ela tinha morrido. A frieza de Paulo não terminou por aí. Depois de matar a namorada, o rapaz ainda dormiu no quarto, ao lado do corpo. Saiu no dia seguinte para ir ao trabalho e foi também à aula, na autoescola. Três dias depois do crime, uma vizinha sentiu um cheiro forte vindo da casa e reclamou. A vizinha, sentindo aquele odor muito forte, foi no trabalho dele e perguntou para ele. Ah, foi o cachorro que tomou veneno e está morto lá dentro. Mas eu vou dar um jeito. Depois disso, ele foi à residência, cobriu a Jennifer, o corpo dela, com um cobertor e saiu novamente. A vizinha, estranhando aquele cheiro e estranhando que não estava vendo a Jennifer, ligou para a polícia militar. A polícia militar compareceu ao local e constatou o corpo da vítima no chão do quarto. Paulo Eduardo foi preso em flagrante por ocultação de cadáver e confessou o crime. Uma jovem de 17 anos, brutalmente assassinada pelo namorado, foi estrangulada e depois enforcada por ele. Ele narrou para a gente como ocorreu o crime e por motivo de ciúme. Na audiência de custódia, o juiz decretou a prisão preventiva do autor. Um motivo banal é uma posse que você vê que ele sentia pela namorada, por ela estar dançando de saia, para ele isso era um grande problema, e depois estar conversando com um amigo, para ele pareciam coisas inadmissíveis. Um motivo repugnante, um caso típico de feminicídio, ele matou a namorada pela condição dela do sexo feminino, por ele achar que tinha um poder, uma propriedade sobre aquela namorada.